E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e vocês vão acompanhar mais um dia aqui comigo E não se esqueça de deixar o like pra ajudar o canal, minha gente, não se esqueça Então minha gente, hoje vocês vão acompanhar aí, né, mais um dia, mais uma rotina aqui comigo Depois de um dia de diversão, que foi no vídeo de ontem, né, vocês acompanharam eu lá no Sondor Park Quero também agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo ontem, deixou o like e comentou Muito obrigada, ignore aí o barulho que meu marido tá ali tentando consertar o carro, né, tentando Vamos ver se vai dar certo Aí minha gente, eu fui hoje na escola, né, pra ver se consigo resolver o negócio da matrícula Que tá um belelei, balai de gato, minha gente, que só Deus Mas se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo, já peguei uns negócios lá que pediu E hoje também já vou tirar um aguancheros dos meus documentos E esses negócios de tirar o cheque, né, vocês entendem Aí, estou agora fazendo o almoço, né, estou aqui iniciando o almoço, minha gente Minha gente, mas essa casa tá uma zona Uma meia casa, mas tá uma zona de novo A vida da outra casa é desse jeito Tô aqui fazendo o almoço Quando o almoço estiver pronto Eu venho mostrar pra vocês que eu já tô caprichando o almoço, minha gente E eu tô com meu rosto todo olinhoso, ó Mas é isso, eu vou mostrar aqui como está a cozinha pra vocês Que tá um balai de gato também Minha gente, ignora o barulho, tá Aqui estou com arroz, ó, com cenoura E aqui tá assim, eu vou organizar Depois que eu fazer o almoço todinho Eu já limpo o fogão, que já tá sujo Aí, aqui tá desse jeito Aqui tá desse jeito, minha gente Tô descongelando uma bisteca e salsicha ali Que eu vou comer bisteca E vou fazer um molho de salsicha pro meu marido Que ele não come Tipo, eu não como salsicha Ele que gosta, né, do molho Aí vou fazer pra ele Aí na panela da pressão já tá o feijão Vou temperar E é isso, minha gente Hoje aqui, minha gente, tá um balai de gato Na segunda-feira é bem complicado Que é bastante coisa pra mim fazer É todo dia complicado, assim Tem muita coisa pra fazer Mas na segunda, que chega água Que tem feijão pra colocar no fogo E é a bagaceira toda, né Que eu gosto de cozinhar feijão na segunda Pra colocar no congelador e manter pra semana, né Pra meninas só temperar Fica mais fácil Eu acho mais fácil Aí eu cozinho um tanto Um tanto certo, né Que dê pra passar a semana E é isso, minha gente É isso Não se esqueça de deixar um like Né Hoje um homem vai me vacinar Vacinar minha gata Não vou mostrar pra vocês Porque vai ser um balai de gato Porque ela vai querer me arranhar E eu não tenho como mostrar pra vocês Mas depois que ela for Vacinada, eu mostro, né Ela tá aqui Vou mostrar pra vocês como é que ela tá Gato é muito preguiçoso, gente Olha só Ó, quem é que tá aqui Deitada na caixinha dela Me a gente tem que Encontrar outra caixinha Olha o celular aqui Eu vou ver se eu encontro outra caixinha Porque essa tá muito pequena Né Nega Beta de mamãe Mãe Mãe Minha mãe tem um bem grande Por mim Minha gente Eu vou cuidar das minhas coisas Minha gente Eu vou cuidar das minhas coisas Porque se eu ficar aqui Conversando na ragata E conversando mais Você nunca mais termina, né No caso já são quase meio dia Eu vou cuidar no almoço Daqui a pouco eu volto pra vocês Só lembra Nossa senhora Que o outro tá quebrando aí o portão Mas tudo bem Ignore Aqui minha gente O almoço já está Está pronto Olha aqui Só uma saladinha que eu fiz Eu fiz pouca, né Minha bisteca O suquinho Que é de morango Mas não parece Foi porque eu misturei com Suco de abacaxi Eu fiz uma misturada Fica da hora Experimente aí, minha gente Aqui o feijão Aqui a salsicha no molo Pro meu marido, né Que ele gosta Ele ama demais Eu mesmo não gosto Mas tudo bem O arrozinho Com cenoura E ficou desse jeito Gente, vamos almoçar Estão servidos? E minha gente Horas e horas depois Volto aqui com vocês Vou vir mostrar A mudança que fiz Na sala e na cozinha Primeiro eu vou mostrar Na cozinha, gente Ficou incrível a mudança Eu tinha gravado o vídeo Da faxina que eu fiz sábado Que foi no dia da mudança Mas fiquei desanimada E apaguei Não gostei, né Mas Sábado que vem Irei fazer uma faxina Novamente Aí vou Gravar pra vocês Tá certo, minha gente? Minha gata já foi vacinada A bichinha tá aqui Deixa eu mostrar Onde ela tá aqui Minha gente Escondida Chega, mamãe Chega, nega Ficou escondida Ficou escondida Ali minha gente Deixa ela lá Quieta Mas é isso Minha gente Eu vacinei ela Porque ela já estava No cio, né? Aí Eu não Não gosto Quando ela fica assim Porque fica cheio De gato Em cima da casa Na frente da casa E o abagaceiro é só Mas deixa eu mostrar A mudança pra vocês Minha gente De primeiro Minha gente Vou mostrar logo Aqui a cozinha Vocês lembram Que esse fogão Estava aqui E o armário Estava lá E aquele dali Estava aqui Né? Ficou desse jeito Minha ringue Lá de onde Tá aqui A mesa Eu coloquei ela aqui Ó Como ficou Deixa eu ir pro outro lado Fica melhor Pra vocês Verem a mudança Vocês já acham Que ficou melhor Assim Ou do outro jeito Comenta aí Comenta aí Minha gente Se vocês gostaram Da cozinha Assim Eu super amei Eu amei demais Minha gente Essa cozinha Assim Ficou Mais vago Aqui Aqui na verdade Tem mais espaço Né? Ali também Tem mais espaço Ficou da hora Aqui dava gente Pra colocar um pé De planta Né? Mas estou sem dinheiro Para comprar planta Vou sair por aí Catando planta Dos outros Mas tudo bem Quando eu vou Arrumar o pé de planta Eu mostro pra vocês Aí eu coloco aqui Dá pra colocar um aqui Também dá pra colocar Outro aqui E outro aqui Mas fica ideal Mesmo aqui E a lei E a lei do outro lado Deixa eu mostrar A sala Pra vocês E minha gente A sala ficou assim Ali está meio bagunçado Está uma ponta Mais pra baixo E outra mais pra cima Mas tudo bem Aí ficou assim Minha gente A sala Eu coloquei Eu coloquei Tirei as coisas Esse sofá Ele estava aqui Aí eu tirei Botei ele ali E eu achei que ficou ideal Olha a gata passando Mas tudo bem Agora aqui Só faltou uns Uma decoraçãozinha aqui Uns quadros Por causa da hora Minha gente Colocar uns quadros Aqui Né? Não é Por causa da hora Mas se Deus quiser Né? Eu vou comprar Quando tiver dinheiro Como ficou a sala Eu só mudei Isso mesmo Minha gente Minha gente Eu só mudei Mesmo a sala E a cozinha Ficou desse jeito Eu tenho fé em Deus Que eu vou comprar Uns quadros Uma decoração Pra colocar aqui na sala Uns plantas Pra colocar lá Na cozinha também Fica da hora Não fica Minha gente Me diga aí Se vocês gostaram Da mudança Que eu fiz aqui Minha gente Também comenta aí Sobre o almoço Se vocês acharam Que estava lindo Perfeito Só que não Mas estava gostando É assim Se tiver Todas as verduras Todas as coisas Pra mim fazer Porque as vezes falta As vezes falta A gente não tem O dinheiro aqui Mas falta uma coisa Aqui ou tá com lá Mas a gente vai levando Mas quando termina Todas as coisas Eu capricho Capricho mesmo Chega a me dar empolgação Eu gosto de cozinhar Mas quando tem Todas as coisas Mas quando tem Minha gente Eu adoro fazer comida Eu adoro Eu prefiro fazer comida Do que arrumar a casa Mas tudo bem A gente que é dona de casa Tem que fazer Almoço Arrumar a casa e tudo Mas é isso Tem nem que eu estou Bem empolgada Minha gente Aí foi isso Que eu mudei Minha gente A bichinha da minha Gata tá toda desconfiada Porque levou a vacina E a bichinha é brava Quando vai vacinar ela Que ela é desconfiada Perdida Mas tudo bem Eu acho que eu vou Agora comprar A raçãozinha dela Também não sei Não sei se eu vou fazer a caminhada Mas é isso Minha gente E também Minha gente Falando aqui Sobre o parque de ontem Eu amei Amei demais Foi uma experiência Muito boa Aproveitei bastante Também Minha gente Eu tô com as pernas Só o parque de ontem Lá na piscina de ontem Foi tão bom Tão bom Que se Deus quiser Lá pro final do ano Não sei Ou então o ano que vem Eu vá de novo Mas Pra que Acho que em março Eu vou promulgar Se der tudo certo Eu vou contar pra vocês Não vou falar antes Porque vai que não dá certo Porque a gente Sai espalhando Conversando Aí não dá certo Mas Se der certo Minha gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Então Esse foi o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau